Alain Kardec, quando nos fala da finalidade da nossa reencarnação, ela traz como princípio básico a educação e a reeducação. Educar é formar hábitos, reeducar é reformular hábitos. Portanto, nós, neste grande hospital escola chamado Terra, somos convidados a situações de desafios no nosso dia a dia de forma muito intensa. Da mesma forma que a criança, quando nasce, depois do amparo que ela teve no núcleo, no interior, do útero da mãe, uma vez lançada ao mundo, ela tem os seus desafios. O seu crescimento, muitas vezes para que ela pudesse aprender a andar, ela cai aqui e cai acolá. Portanto, as coisas mais importantes que nós aprendemos e que sabemos e que fazemos muito bem no nosso dia a dia, nós erramos muito e às vezes não nos damos conta. Portanto, dentro da visão espírita, o que é o erro? Uma experiência nos convidando a fazer diferente. Portanto, para que nós possamos aprender com os nossos erros, com as nossas experiências e desafios, é fundamental que nós desenvolvamos o espírito de aprendiz. Como disse Jesus, Vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Portanto, é fundamental que todos nós busquemos estar nos colocando nesse exercício de nos humildar, nos colocando numa conduta de aprendiz da vida. Quando Newton diz que o que ele sabe é uma gota d'água, o que não sabe é um oceano, nós vamos perceber que quando nós temos uma auto-percepção de nós mesmos, um processo de auto-valorização, de auto-respeito, o pouco que nós já conhecemos, numa consciência de que este pouco, paulatinamente, ele vai nos levando ao nosso auto-crescimento, da mesma forma que a gota d'água, ela está contida no oceano, com todos os seus elementos. Portanto, a questão não é a quantidade, é a qualidade das minhas ações, das minhas atitudes, em que eu implemento uma amorosidade, um respeito a mim mesmo. Portanto, somente me amando, me respeitando, aprendendo com as minhas situações, desafios, é que eu estarei também aprendendo a respeitar e a lidar com amorosidade e respeito, com o meu semelhante e também diante da vida. Em síntese é o que disse Jesus, fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. É uma atitude de profundo aprendiz da vida. Nesse exercício incessante da busca do auto-encontro, do auto-desenvolvimento, nós estaremos aprendendo com o nosso dia a dia.